Tá cru? Ela tá me encarando, ela vai bater. Olha ali que bonitinha. Olha ali que bonitinha. Quem que fez o barulho da coruja, faz de novo? Ai, que bonitinha. Ela encara, né? Isso, agora eu jogo uma pedra. Oh! E ela responde, né? Ela deve estar falando assim, vai tomar no cu. Deixa, que eu quero dormir. Ai, que bonitinha. Como é que é teu nome? Olha só como ela tá te olhando. Vai, Regina, faz de novo. Claramente, não saiu, então é uma coruja. Um gato morre. Um gato entrependo.